Música Heriberto Rafael convidou a população a participar da consulta pública para a elaboração do plano municipal da primeira infância. Qualquer pessoa pode participar enviando sugestões pelo site consultas.colab.re barra primeira infância Recife. O mais interessante da construção é que além da consulta pública online, velhador Filipe Francis Mar, as crianças do Recife que estudam na rede municipal de ensino estão participando de uma consulta pública sobre o que esperam que a cidade ofereça para elas. Será lançado amanhã o programa Embaixador da Primeira Infância do Recife, que consiste em uma sensibilização da sociedade para participar da consulta online do plano municipal para a primeira infância. Qualquer pessoa pode se inscrever e também participar da consulta desde que tenha e-mail e CPF. Basta baixar o aplicativo Colab, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS e clicar em Quero Ser Embaixador na área da consulta pública do plano municipal da primeira infância do Recife. A Câmara do Recife vem dando sua contribuição. Em dezembro do ano passado, a colega vereadora Ana Lúcia fez uma audiência pública sobre o marco legal da primeira infância. Continuaremos atentos a este debate e acompanhando as discussões em torno da construção do plano municipal para a primeira infância.